Música Música Ei, preciso te falar do que sinto Abrir meu coração Se não vou ficar louco Ei, não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer E ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Ela é um castigo Música 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 Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás Música 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 Me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Mas reviveu troco os pés pelas mãos Mas meu coração me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Chega de tantas mentiras De toda a minha vida De toda a minha vida pra você Só você não soube entender O meu amor É Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou Fui eu Quem sofreu Fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer Sou eu Quem cantou Sou eu O meu amor O meu amor Você está pedindo pra voltar Você está pedindo pra voltar Quando você está pedindo pra voltar Quando você está pedindo pra voltar Quando você foi embora Quem chorou Fui eu Fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer Sou eu Quem cansou Fui eu O meu amor Acabou Quando você está pedindo pra voltar Quando você foi embora Quando você foi embora Quem chorou Fui eu Quem sofreu Fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não cantou Hoje me lembro Com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Na solidão Sem querer eu machuquei Seu coração Sofro de saudade Morro de saudade Por favor, volte pra mim Por favor, volte pra mim Sofro de saudade Por favor, volte pra mim Hoje me lembro com tristeza Com certeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu amor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Na solidão Sem querer eu machuquei Seu coração Sofro de saudade Sofro de saudade Por favor, volte pra mim Sofro de saudade Sofro de saudade Por favor, volte pra mim Sofro de saudade Sofro de saudade Por favor, volte pra mim Sofro de saudade Por favor, volte pra mim Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tudo que eu vejo faz bem pra você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama Se apaga Agir o que eu ver Não posso te perder Não dá pra viver Se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama Se apaga Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama Se apaga Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Vem me ver Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ahá Tchu 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 Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver Vem me ver Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ahá Tchu 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 Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ahá Tchu 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 t Aonde estou, você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será, só imaginação Será, que nada vai acontecer Será, que é tudo isso em vão Será, que vamos conseguir vencer Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será, só imaginação Será, que nada vai acontecer Será, que é tudo isso em vão Será, que vamos conseguir vencer Obrigado Temos a mais, temos a mais, eu e você. Será, só imaginação? Será, será que nada vai acontecer? Será, que é tudo isso em vão? Será, que vamos conseguir vencer? Oh, brigar daquê, se é sem querer, quem é que vai nos proteger? Será, que vamos ter que responder, pelos erros a mais, eu e você. Eu e você. Oh, oh, oh... Oh, oh, oh Tô chegando, já vou indo, vou ficando, tô saindo, a minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo, entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar Se é tarde demais, melhor dizer adeus, pra te viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus, pra te viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu, vou te amar até o fim Tô chegando, já vou indo, vou ficando, tô saindo, a minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo, entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar Se é tarde demais, melhor dizer adeus, pra te viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus, pra te viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu, vou te amar até o fim Melhor dizer adeus, pra te viver sofrendo assim Se você quiser, eu vou Estou afim, faz tempo Se você me chamar, eu vou Estou afim, faz tempo Se a vida é muito boa, com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior Faz tempo Faz tempo Faz tempo De, 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 de Estou assim, faz tempo Se você me chamar, eu vou Estou assim, faz tempo Se a vida é muito boa, com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, deep, 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 deep deep Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo, estou querendo um lance com você Abrir meu coração, se não vou ficar louco Não dá pra suportar a dor no peito Estou cansado de sofrer, ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Fica comigo Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás Volta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela 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 Quem sou eu Pra me julgar um super-homem Que nada pode me atingir Que nada pode me abalar Quem sou eu Sonhar com a superioridade Se o caminho Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas respostas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quem sou eu Sonhar com a superioridade Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas respostas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Eu não me escondo Eu entrego ouro Eu não me atrapalho Não perco a viagem Nada é impossível O que eu sinto eu falo Eu não te esqueço Quem nenhum segundo Quer morar comigo Eu te dou O mundo faço amor sozinho Quase toda noite Pensando em você Pensando em você Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te amar Não perco a viagem, nada é impossível, o que eu sinto eu falo, eu não te esqueço, em nenhum segundo quer morar comigo, eu te dou o mundo, faço amor sozinho, quase toda noite, pensando em você. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser, eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser. Quero te querer, quero só você, quero teu prazer, quero te fazer mulher Quero te abraçar, quero te beijar, quero te amar, quero o que você quiser Quero te querer, quero só você, quero teu prazer, quero te fazer mulher Eu não vou negar, tô louco por você, tô maluco pra dizer Eu não vou negar, eu não vou negar que no vento é saudade, você faz feliz lugar Eu não vou negar, eu não vou negar que você é meu dor de mel, meu pedaço de mel Eu não vou negar que no vento é saudade, você faz feliz lugar Eu não vou negar, eu não vou negar que no vento é saudade, você faz feliz lugar Tira o certo do meu coração Derrubou a base forte da minha paixão Pegando o deserto e a vida nada, vem Tira o certo do meu coração Que me acompanha, já tem muito tempo Pois tem você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Coruvem nova que vem, só vou olhar Essa noiva que é você Pra mim você é linda Dona do meu coração Que bate o canto, quando te vê É a fantástico que me faz viver O meu coração bate tanto quanto te vê É a fantástico que me faz viver O meu amor, teu frio Não sente triste Meu baby só no gua Eu não entre這裡, eu do meu coração Eu não me sinto que eu Eu vou ter que viver Por aí Coruvem de você Coruvem de sofrimento Quero te levar Em meu μπο Mommy Tem muito tempo Nem cortei a jada, no mato Sou um 큰 filho que vai para o mar O bem nova que vem pra molhar, é pra você, é 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 a verdade que me faz viver 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 Eu andei Quero te abraçar Troquei quem mais amava Eu procuro por uma ilusão O que é todo em você Eu nunca imaginei Você é você Quem sabe quem sabe Eu sei Eu vou... Não posso dizer Só vou... Só vou... Eu vou chorar Eu vou... 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 Eu vou...